Ê, 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 Baiana Ê, 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 � É uma caminhada, se ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê, baiana! Ê, ê, baiana! Ê, 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 baiana, baianinha! Ê, ê, baiana! Ê, 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 baiana! Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é bamba Ora toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar É uma caminhada, se ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar É baiana! Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba Ora toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar Ora toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar E asω explica a viola que ela quer samba, ela quer samba, ela querabolar Arraia be.. En plan ты que é bamba,ode e diz que é bamba